Fala galera! Beleza, é a SN de volta com o terceiro episódio da série The Sronad. Pronto, a gente parou aqui na próxima fase, depois de fugir lá da prisão, então a gente encontrou esse carinha que está no barco aqui levando a gente. Teve aqui uma cidade bem futurística, que esse jogo aí mistura um pouco de antiguidade com tecnologia e estamos chegando aqui. Veja o cenário aí muito da hora, a qualidade gráfica também, tem um jogo aí dependendo da máquina, fica muito legal mesmo. Então estamos chegando aqui. Vocês viram aí que eu postei um vídeo com o primeiro código do primeiro cofre. Deixa eu dar uma olhada aqui no objetivo. Hum, 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 hum. Certo. Vamos lá. Seguir esse cabra aqui. Então eu, como eu estava falando, eu postei aí o primeiro código, um vídeo com o primeiro código do primeiro cofre, né? Que foi a missão anterior a essa. Vocês viram lá o código. E o vídeo tem... Muito da hora. Pronto. Vamos entrar aqui. Pronto. Falar com esse cara aqui. Esse kiki aqui. Pronto. Vamos lá. Machado com ele e aí aproveche algum sleep, podemos conversar mais quando der Valeu, Capitão. Você vê que a gente pode seguir a galera, pode... O jogo é livre aí pra qualquer coisa. Então, vamos lá. O cara tá aqui atrás. Tem um vento aqui. E aí, Bey? Diante aí o lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, joguei no chão. Essa é a sua táxi. Vamos lá. Que foi que eu fiz, velho? Tá maluca? Tá maluca? Tá maluca? Era pra eu pegar aquele e eu joguei. Que merda que eu fiz. Pronto. Esse tá vazio. Mas vamos encher esse aqui. Pronto. Vamos lá agora. Acho que a gente tem que levar pro cara, né? Tem umas paradas aqui que a gente devia... Ler. Isso é muito interessante ler. Porque pode... Causar alguma coisa na história do jogo. Tal, tal, tal. Beleza. Peguei. Pegar isso aí. A Academia ensina essa ideia absurda... Que a energia e o óleo de floresta... Que surgiram da necessidade de manter a função de vida... Que é a energia de floresta. Que é a energia de floresta. A energia de floresta... Que é a energia de floresta. Não acalque ela. Eu especularei, obrigado. Eu apenas... Perfeito. Obrigado, Cole. É. Dê-me o que eu posso fazer de você. Vamos lá. Tá aqui. Aqui o carinha. Oito custa vinte. Eu tenho quinhentas e pouca. Vamos comprar aqui. Pronto. Parasta. Deixando Allom Aviciccuita... Antônio Inspector 얘ixista... É grande para consumo... Usar... Granada... A entrada da Panajas Unenças... Ufa! Isso é interessante. Mas não vou pra dentro agora não. Pronto. Esse eu boto no chão, porque se o cara pisar, o cara se lenha, né? Ali você já viu tudo. Já comprei um. Vou comprar uma nova desse. Que é... Tipo, uma parada pra violar esses sistemas de segurança, eu acho. Uma granadinha dessa até que é útil. Vamos comprar mais um boot. Estamos gastando nosso dinheiro. Não tenho dinheiro pra fazer upgrade em nada. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Relax. Vamos ver que o Loire aqui é... Muito grande. Pronto. Depois de tomar um... 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 Relax. Dormindo um pouquinho. Pressione tal para abrir isso aqui, eu acho. Tal, 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 tal e confirma. Pronto. Eu pressionei. Por que o meu não funciona, velho? É isso que eu não entendo. Eu tenho que dar uma olhada aqui... E não... Eu não entendo por que esse maledito... Não funciona. Não funciona. Não. Shift. Ah, tá. Aí eu tenho que mudar só isso aqui. Suor de ataque. Eu inverto. Que pra mim fica melhor. Mas a parada... Deixa eu ver o mouse setting... Eu não compreendo essa parada aqui do botão do mouse... A roda funciona, mas... É... Eu vou descobrir o por que, galera. Dessa parada aqui minha que não funciona. Aqui não tem nada. Muita desertão. Não tem nada aqui. Visite front side. Lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem nada. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Olá Corvo. Sua vida tem que levar o meu tempo. Vamos esquipar você, Corvo. Vamos começar a aprender nossos poderes psíquicos. Oh, milady. Nossa. Só tem medo, por exemplo. Olha o problema aqui, ó. Hummm. Hummm. Maldito. Aguiela, seu inútil. Vamos ali. Sofro. Oh. Hummm. Sofro. Hummm. 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 Tô, não tem que ir. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, tô, tô. Investigar, velho. Eu tenho que investigar, porque.... Nunca se sabe, é uma baleia vei Aqui é o chamado mundo estranho O robô matou essa galera aqui Porra que onda vei Galera ali já era vei Ter o brinque, ter clipe, não sei o que Tal, tal, tal Vamos correr Ah, que merda Vacilei, vacilei Chegamos Nos dias que seguem O seu assalto está acabando Olha Conseguiu o coração Ai O coração suga Vamos sugar Não sugar nada Ele Pelo que eu entendi ali Ele mostra o caminho Começa a bater É isso que eu não entendo É isso aqui ó Olha lá Ele mostra o caminho da coisa Olha lá Vai lá Não cai não Ah Que raiva Vamos adiantar aqui galera Para não demorar essa fase Para não demorar essa fase Já sei Mais ou menos o caminho Pronto Não cai aí Olha eu posso Hum Entrei Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Vixi Não tem nada Quer que a gente fazer isso aqui? Pode Pronto Vamos abrir aqui Pronto Vamos usar o coração Vamos usar o coração Tá lá Caralho é tenso aqui velho Aqui Aqui é tenso demais velho Se você errar essa parada aqui Eita ó Milhão velho Rune Nossa primeira Rune Pronto 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 A Rune São São pedras Que vai dar A disponibilidade De você usar Os seus poderes Sobrenaturais Pelo menos Mas é isso que eu acho Se eu tiver errado Me corrija em favor Hum É isso mesmo Aqui ó O blink Eu já tenho Possessão Posso ter Visão noturna Blind time Que é Deixe tempo devagar Devoros Summona É Ratos Para atacar Tantas Tantas pessoas É Powerful Um poder Que Os inimigos Destrói todo mundo Então Vamos No Possessão Eu quero Possessão Eu posso escolher Possessão? Agilidade Eu não quero saber Eu quero Agilidade Pulo Pá Damage Pá Tá Eu não tenho uma runa Ah tá Ah tá Aqui requer duas runas Três Duas Aqui requer uma runa Vitalidade Aumenta Aumenta Incrementa Seu life Certo Mas por hora Não vou usar nada Como você usa O que eu lhe Dive Deixe 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 Tal Loarde mais rápida do mundo Né galera Que vocês viram hein Pronto Acordei Eu tava dormindo Meu Deus Eu estava sonhando Não Parece que eu não estava sonhando Vamos ao jornal Inventou Atualizar seu equipamento Tal Workshop Tal Jornal Use para tal 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 Vamos usar ela agora. Pelo nada. Pronto. Vamos lá. Será que eu tenho que ir já escondido? Nosso objetivo é lá embaixo, correto? Correto. Mas antes... Lá está a nossa runa. Vamos caçar a nossa runa. Lá está a nossa runa. Lá está a nossa runa. Olhe a a da, a da! O que foi? Dona o filho Pronto Pronto Gravar a numeração aqui né Seis Nenhuma runa por perto Só a nossa missão Massa Pronto 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 galera Então fica aí Certo? A próxima missão aí pro... O próximo vídeo Hoje só foi mesmo O próximo vídeo O conhecimento aí da... Da parada Dos poderes Certo? Tudo que eu tenho Que eu vou ter E como eu vou ter Beleza? E... Até o próximo vídeo É... Muito da hora isso Aí já tá o cara aqui dando... Então é isso aí galera Até mais e... Fui! Tchau 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 Tchau